Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida! Muito bom dia pra você, pra sua família, pras pessoas que convivem com você, talvez você já esteja no seu ambiente de trabalho. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os seus afazeres no dia de hoje. Deus abençoe todos os seus empreendimentos. Deus abençoe seus propósitos espirituais também. Aquela oração que você planejou fazer hoje, naquele horário que você conseguiu fazer. Se Deus quiser, começando o dia bem, todo o restante do dia vai em venda e boupa, tá certo? Animados, felizes, contentes, sempre contemplando aquilo que Deus tem de novidade para nós, tá certo? Então, vamos abraçar o novo, vamos abraçar a novidade, vamos viver a novidade, vamos fazer a novidade. O Espírito Santo é novo. O Espírito Santo é essa novidade, que causa dentro de nós essa inquietude para a gente buscar sempre o novo. Interessante, que mesmo Deus sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo, mas sempre esse Deus nos provoca, nos traz e Ele é a própria novidade. Então, que nós possamos viver essa novidade no dia de hoje. Beleza? Vou começar aqui já com a frase de hoje, que sempre a nossa produção prepara para nós. Anota aí, daqui a pouquinho vai ter a palavra também do dia, nós vamos ter a meditação da palavra. Hoje o programa, claro, todos os dias, mas hoje o programa especialíssimo. Se eu fosse você, ficaria aí, tá certo? Acompanhando aí os trabalhos, fazendo com responsabilidade, claro. Mas com um fone no ouvido, acompanhando a programação da TV Canção Nova, no Sorrindo para a Vida, que é na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Frase do nosso querido Papa Francisco. Olha só o que ele diz para nós. O Senhor nos convida a todos a vencer o rancor com a caridade e o perdão, vivendo com coerência e coragem a fé cristã. Vou repetir para você. O Senhor nos convida a todos a vencer o rancor com a caridade e o perdão. Não é o mal com o mal, não, viu? É vencer o rancor com a caridade e o perdão, vivendo com coerência e coragem a fé cristã. A gente vai vencer, viu, gente? Confia, a gente vai vencer, nós vamos vencer sim, se Deus quiser. E já quero, não vou perder tempo, já vou dar as boas-vindas para o meu querido parceiro, irmão, companheiro, sou fã demais, Márcio Mendes, bom dia, irmão. Bom dia, tudo bem, Peter? Beleza, bom dia, querido. Deus te abençoe, meu querido. Amém. É recíproco, viu? Ah, beleza, que bom. Companheiro maravilhoso, de missão, um evangelizador de corpo e alma, que é o Peter, que está aqui do meu lado. Essas coisas vão identificando a gente. Tem alguns amigos que a gente faz na fé. São aquelas pessoas que a gente se identifica com elas pela alma, não é? Porque tem muita gente que a gente se identifica pelo jeito de ser, não é? Pela maneira de falar, pela maneira de se comportar, pelos gostos, que é bom, é muito bom, isso não é ruim, não. Mas, às vezes, o Espírito Santo nos une a pessoas para além disso, para além desses requisitos, dá uma identidade de alma. E nós vamos aprendendo que existem outras maneiras da gente se unir e que são muito mais fortes do que essas que são mais externas, mais epiteliais, mais a flor da pele. São essas maneiras profundas de união que se dão pela nossa alma. E a gente vai vendo como o Espírito Santo vai dando gosto uns pelos outros quando nós vamos nos unindo na evangelização. Então, eu tenho bastante identidade com o Peter, pela sua alegria, pelo seu jeito de ser. uma pessoa muito leve da gente conviver, muito alegre, generosa, não é? Mas, principalmente, o que mais me identifica nesse meu irmão é o amor que ele tem por Deus, é o amor que ele tem pela Palavra de Deus, é o amor que ele tem pelas pessoas e, por causa disso, pela salvação das pessoas. A gente vê que todo o ministério do Peter está voltado para levar a Palavra de Deus, como muitas vezes você já trouxe a mim através da música. Então, agradeço a Deus, porque quantos nesse nosso Brasil já rezaram com as músicas que você compôs, né? Muitos, inclusive, não sabem que a música é do Peter, né? Uma delas, famosíssima, que é Barco à Vela, interpretada pela Eliana Ribeiro, né? Quantas pessoas rezaram com aquela canção? Quantos dos nossos irmãos aqui interpretaram as músicas do Peter, do Dunga, Ricardo Sá, não é? E quão bem fez para a gente. E isso acontece quando nós temos as nossas raízes fincadas em Deus. Então, parabéns, que Deus te abençoe, te unja, que esse ano de 2020 para você seja realmente um ano abençoado, né? Que dê muito mais frutos no seu ministério. Amém, Márcio. Olha, quero colocar aqui à sua disposição a Palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37, é a Palavra de Deus, que eu já vou colocando aqui à disposição de todos nós. E aproveito já para perguntar a você, se você tem também na sua vida esses irmãos que ressoam na sua alma, Essa ligação profunda que se dá pelo Espírito, o Espírito Santo nos une pela caridade, nos une pela graça do Santo Espírito, não é? Nos une pelos dons que Ele nos dá e nos faz viver em comunhão. Quem são esses irmãos na sua vida? Aqueles que talvez foram até pais na fé, né? Geraram-nos para Deus. Porque quando eu falo disso, eu lembro daqueles irmãos que estavam no começo da minha caminhada, que me trouxeram mesmo para Deus, onde eu me firmei no Senhor. Como são caras, preciosas essas pessoas para mim. Quais são as da sua vida? Você consegue identificá-las? E se você não identifica, peça a Deus que as dê a você também. Tá certo? Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Ótimo, a meditação já permite, viu, né? Já pensou? A gente fazer essa meditação, encontrar dentro de nós aquelas pessoas que não são caras, que a gente tem um carinho, que a gente sempre fica recordando, né? Então, mais um motivo para você permanecer aqui conosco. Eu quero aproveitar aqui também, Márcio, e esse mês de janeiro, nós começamos aqui sempre trabalhando, viu, gente? A Canção Nova não para, os empreendimentos não param, a gente sempre pensando na evangelização, no crescimento da atuação da missão da Canção Nova, sempre crescendo, sempre trabalhando, e esse mês de janeiro, claro, todos os meses da nossa campanha, é dedicar, nós fazemos uma dedicação, né? A campanha é um patrono, né? Todo mês, um patrono diferente. Esse mês de janeiro, no dia 31 de janeiro, nós comemoramos Dom Bosco, está no nosso coração, porque está no coração também do nosso querido Monsenhor Jonas Habib, nós somos família salesiana, eu estudei em escola salesiana praticamente a minha vida inteira, tenho um carinho todo especial por Dom Bosco, e esse aqui, eu estou mostrando para você aqui, é o calendário que vem dentro da sua revista, você vai receber agora em janeiro, é o calendário do ano de 2020, olha que lindo. Aí você abre a página aqui, você pode destacar depois, né, na revista, tem gente que tira essa folha da revista e coloca lá na parede de casa, na geladeira, certo? Então, está muito lindo e aqui o calendário vem acompanhando a oração, a São João Bosco, para rezar durante todo esse mês, e vem aqui os acampamentos, os eventos da Canção Nova, já discriminados também na agenda durante o ano, para você se programar e vir e passar conosco. Especial, né, Márcio? A Canção Nova sempre preparando, fazendo esse, tendo esse carinho, de preparar para o sócio da Canção Nova, para que nós possamos acompanhar juntos, durante todo o ano, a luta pela evangelização da Canção Nova. É todo o ano, ou seja, em janeiro já começou a nossa luta pela evangelização. É o nosso jeito de demonstrar o carinho que nós temos por você, que ajuda tanto a Canção Nova, viu? Canção Nova, gente, está no ar com todo esse sistema, Canção Nova de comunicação, porque nós temos pessoas conosco na evangelização, pessoas como você, muitas vezes anônima, muitas vezes colaborando de maneira discreta, algumas, inclusive, até para evitar conflitos com aqueles que estão mais próximos, né, que aceitam que gastam dinheiro com qualquer coisa, mas não aceitam que se invista na evangelização, na fé, na religião, então são obrigados, até por força da paz dentro do lar, a serem ainda mais discretos, às vezes nem dentro de casa contam, mas estão ali, olha, fiéis, com o coração sintonizado, com os irmãos que evangelizam, e graças a você, a Canção Nova tem avançado por esse nosso Brasil, por esse nosso mundo, levando uma palavra de paz, uma palavra de esperança, ajudando a reconstruir lares, a restaurar vidas, quantos testemunhos de pessoas que se levantaram das drogas, nesse ano que passou, gente, aqui no Sorrindo para a Vida, quantos testemunhos de pessoas que se recuperaram da depressão, e traduziram desta forma aqui, o seu testemunho, fui curado da depressão, fui curada da depressão, quantas libertações, porque nós temos uma dimensão espiritual, e muita gente percebe que a vida não vai para frente, porque está cabrunhada na sua dimensão espiritual, e recebeu verdadeiramente libertação, quantas graças alcançadas através da oração, entre irmãos, aqui na Canção Nova, muitas delas, graças de cura física, pessoas que engravidaram, depois até de diagnósticos médicos, que desanimavam a pessoa para o resto da vida, sabe quem foi responsável por essa experiência de fé? Você, você que ajudando a Canção Nova, permitiu a tantos começar o seu dia sorrindo para a vida, acompanhar a Santa Eucaristia, se encher de coisas boas, se encher da Palavra de Deus, se encher de fé, e pela fé fazer uma experiência de Deus. Como é que nós não vamos manifestar a você o nosso amor, o nosso carinho, esse calendário é um presente da Canção Nova para você? Queríamos nós que fosse muito mais, queríamos nós poder levar esse calendário pessoalmente na sua casa, abraçar você, olhar nos seus olhos e dizer, obrigado por ser este parceiro na evangelização. E olha, está caprichado, foi bom o Peter falar, está caprichado o nosso calendário, que nós estamos enviando para todos os nossos sócios evangelizadores neste ano. Então, olha, que bom que você é um sócio evangelizador e você que colabora com a Canção Nova, e até regularmente, mas ainda não se inscreveu como sócio, nós gostaríamos muito que você o fizesse. Porque também para você, nós gostaríamos de estar enviando os nossos presentinhos, a nossa comunicação, o nosso agradecimento, porque mesmo não estando inscrito, você é um sócio evangelizador. Então, inscreva-se, para a gente saber o seu nome, ter o seu endereço e mandar para você também. E para você ver como que o calendário está especial e realmente bem elaborado, você acabou de ver aí, eu vou mostrar de novo, né? Na primeira página aqui do calendário, ele vem fechadinho assim, parecendo uma revista, certo? Aí você abre ele, coloca ele comprido assim, ele já vira o calendário bem bonito. E na primeira página tem um recadinho do Padre Jonas aqui, que inclusive eu quero fazer voz aqui, do nosso querido Monsenhor Jonas, que se estivesse aqui na câmera, ele estaria dizendo isso para você. A oração é o nosso momento de intimidade com Deus. Nós sabemos e cremos que tudo é possível para aquele que crê. E que tudo pode ser mudado pela oração. Por isso, querido sócio, convido você a fazer de 2020 um ano intenso de oração com a sua família. Imagina, Monsenhor Jonas dizendo isso para você. Convido você a fazer de 2020 um ano intenso de oração com a sua família. E está aqui toda a indicação do que tem no calendário. Enfim, um presentão para você, que é sócio da Canção Nova. E claro, um presente também que a gente pode dar para alguém que ainda não é sócio da Canção Nova. E acompanhar esse calendário cristão, católico, acompanhando a família Canção Nova, os movimentos de evangelização da Canção Nova. Então, está aqui um presente para você. E claro, participe com a gente do programa no dia de hoje também, através das mídias sociais, com a nossa querida, amada, que está aqui conosco também, uma pessoa que eu também tenho um carinho muito especial, a Catarine. Trabalhamos juntos em 2019. Vamos trabalhar juntos também em 2020, 2021, 2022. Não é, Catarine? Vamos emendar trabalho, um atrás do outro. Bom dia, Peter, bom dia, Márcia, Adriana, Sapo. Bom dia a você que nos acompanha, de fato, esse carinho é recíproco. Nós trabalhamos aí em 2019 juntos, lá no Davi, Márcia, Peter, eu. Com muita alegria, preparando para você muitas novidades, como nós estamos falando desde o início do programa. Trazendo para você sempre a oportunidade de ajudar, de facilitar com que você nos ajude também na evangelização. Então, quero começar já o dia mandando abraços para a Sabrina e toda a família que nos acompanha de Santo André, da dona Durvalina e seu Joaquim, que nos acompanha de Mongaguá. Jaqueline Machado, Regiane Bezerra e todos os nossos sócios evangelizadores. Um abraço enorme para a dona Nilza, que com todo carinho mandou através do Peter os panos de prato. Sim. Para a gente contribuir aí no projeto da Emi Almas, na campanha para o nosso bazar. Ela é lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, um grande abraço, dona Nilza. Obrigada por esse carinho e esse mimo, como ela fala. Ela diz que acompanha o Sorrindo para a Vida nos seus trabalhos manuais. Enquanto ela vai fazendo pano de prato, ela vai acompanhando ali a palavra de Deus. Quero mandar também um grande abraço para os nossos sócios kids e trazer para você essa novidade. Toda vez que você escreve ali o seu filho no Clube da Evangelização, ele recebe esse kit, que é o kit de boas-vindas, preparado com todo carinho para as crianças. Então, vem o adesivo, né? Eu sou sócio do Clubinho, faço parte da Canção Nova, da família Canção Nova. Vem esse livro, Minhas Primeiras Orações. Que lindo! Um livro com as orações para a criança ali já começar a sua vida na iniciação cristã. Vem essa outra revistinha, a revistinha vai todo mês para o sócio kids. E vem também essa outra revista, que é para a criança pintar. Então, ali, quando a criança se inscreve, você escreve ali o seu filho, ele recebe esse kit de boas-vindas. Então, tudo isso é preparado com muito carinho, dedicado para você, onde toda uma equipe se... Então, não são só os adultos que recebem o presente, não, é? Não, as crianças também. Nós pensamos também nas crianças. E mais, né? Porque do adulto eu estou vendo que era um só, mas aí o das crianças é um pacotinho bem completo. É bastante. E é bem interessante esse primeiro livro das orações, que vem várias orações pequenininhas, curtinhas, onde os pais podem ir ali interagindo com os filhos, já ensinando ali a primeira catequese, que é dentro da nossa casa, né? Você falando de sócios kids, ontem eu, um colaborador, um amigo, e da família Canção Nova, que é o Peixe, ele me mandou essa foto, gente, que eu amei. Olha que mimo, lindos. Olha, os filhos todos aqui, todos eles revestidos, não é? Da camiseta, da medalha das duas cruzes. Vestidos, assumindo sobre si, sobre a sua família, sobre as suas crianças, essa oração maravilhosa, uma oração de profunda libertação. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E sempre acompanhando esta medalha, que está estampada aí na camiseta de cada um deles, uma promessa de Deus na Sagrada Escritura, que é, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Estão ali o Samuel, a Maria Clara, o Lourenço, que é o menorzinho, não é? Todos eles, desde pequenininhos, entendendo o que é se colocar debaixo da graça de Deus, o que é viver pela força da oração, que faz toda a diferença. E os meus parabéns aí aos pais, que vão educando seus filhos para as coisas boas, desde cedinho, e dizer que essa família ficou linda, viu gente? Linda demais. Linda, olha, nossa, já tem o bórim? Está chegando, agora em janeiro. Está chegando. Eu estou adiantando assunto que eu não devia. Os bebezinhos estão lá, né? No aguardo. Enquanto a gente não vê os bóris do bebezinho, o bebezão aqui do meu lado, o bebezão aqui está com a mescla. É a camiseta favorita do Márcio, a cor favorita do Márcio, realmente muito linda. A camiseta da medalha das duas cruzes, eu já fiz a experiência de ir em alguns lugares, passear e tudo mais, no shopping, é impressionante como que essa camiseta chama atenção, chama mesmo. As pessoas olham e tal, talvez pelo escrito, como é bem artístico, não dá de perceber de cara o que significa, talvez aquela pessoa que não é cristã e tal, ela olha em princípio e não consegue distinguir o que é, já pergunta o que é, ali você já evangeliza, ali a pessoa já conhece Canção Nova, você já traz ela para o acampamento, e acontece um vendaval, por causa de uma camiseta, por causa de um produto de evangelização, né? E é o sinal da cruz, que a gente está trazendo sempre conosco, não é? É um sacramental que a gente carrega conosco. Mostrei aqui a branca nas fotos, Peter está aqui com a cinza, mescla, e ali nós temos a preta, não é? São as três coisas que você encontra, essas camisetas, estão muito bonitas, mas eu também amei essa que a Catarina está usando. Novidade. Não é? Essa é a novidade, essa acabou de chegar bem feminina, essa daqui, só as mulheres terão. Isso, é só para as mulheres. Deus me ama como sou, é o que está escrito ali na camiseta da Catarina, ontem ela estava aqui com a mescla rosé, hoje ela está com a mescla cinza, não sei qual que é mais bonita, viu Catarina? As duas estão lindas, mas... Deus me ama como sou. E é uma verdade, porque é hoje e sempre. Today and forever. Hoje e sempre, Deus me ama como sou. Num mundo de tantas notícias negativas, nós temos que levar essa alufada de esperança, sabe? De alguém, a gente passar e alguém poder ler, como eu pude ler hoje, quando eu entrei na sua camiseta, e repetir para mim mesmo, Deus me ama como eu sou. E muitas vezes, não é mais, se a gente ficar pensando, como eu vou evangelizar, né? Eu não consigo entregar, eu não consigo falar, não sou um missionário, mas esse é o meio direto de evangelização. Com certeza. De levar a palavra ali. Com certeza. E quanto a gente precisa ouvir isso, sabe? Porque muitos acreditam que não são amados por Deus por causa dos seus pecados. Gente, Deus não nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama, inclusive, Deus nos ama, inclusive, com os nossos pecados. Não os aprova. Sim. Por isso os corrige. Mas nos ama profundamente, exatamente como nós somos e estamos neste momento. Deus ama você do jeito que você está nesta manhã. Com os seus problemas e com as suas soluções, com as suas tristezas e com as suas alegrias, com os seus fracassos e com as suas vitórias. Porque muito mais do que o que você faz, interessa para Deus quem você é. Você é um filho, uma filha e filho amado que Deus nunca vai esquecer. Deus te ama como você é. E partilhando um pouquinho, Márcia, trazendo esse testemunho já dentro daquilo que você foi partilhando, desse amor de Deus que vem e socorra as nossas necessidades. Através de um sacramental, através de uma camiseta, através da palavra de Deus, o amor de Deus sempre vem em nosso auxílio. Sempre vem em nosso socorro. Quero partilhar o testemunho do Célio, que mandou para nós através do e-mail, arroba sorrindopravida.com. Você pode mandar também através do Instagram ou do Twitter, arroba sorrindo para a vida. Seu pedido de oração, seu testemunho, como fez o Célio. Tenho 41 anos de idade. Dentre mais da metade, vivi sobre o vício do álcool. Só que nos últimos anos, o alcoolismo foi se agravando na minha vida e aumentando cada vez mais o tipo de bebida que eu consumia. Pois a cerveja já não era mais o suficiente. Queria outros tipos de álcool. Coisas mais fortes, bebidas mais quentes. Pensava que o efeito do álcool era somente em mim, que somente consumia a mim, mas não. Ele destrói toda a família. Eu me afastei completamente da minha família e fiquei somente bebendo. Pois uma força grande dentro de mim não me deixava me aproximar da minha família, nem dos amigos. Quando tentava algo, me falava, vá para o bar beber. E assim eu obedeci a essa voz. Em julho de 2019, eu tirei 15 dias de férias, dos quais fiquei praticamente bebendo, dia e noite, sem querer saber de nada da vida, nem da minha família, nem de mais nada. Na última semana das férias, já não aguentava mais beber. E me sentia muito fraco, pois não me alimentava, somente bebia. No término das férias, então, consegui pedir ajuda à minha irmã. Mas essa força e essa voz dentro de mim falava para não pedir ajuda a ninguém. Mas eu consegui. Estava trêmulo, chorando muito. Minha sobrinha e seu esposo me levaram para o hospital. No caminho, eu chorava muito. Foi quando o esposo da minha sobrinha pegou a medalha das duas cruzes que tinha e colocou-o sobre mim. Quando coloquei no meu peito, comecei a me acalmar. Fomos ao médico, ele me medicou. Na volta, fomos a uma igreja. Fizemos uma oração e eu fui me acalmando. Desse dia em diante, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Não sinto vontade. Estou totalmente livre pela honra e glória de Jesus. A medalha das duas cruzes foi um milagre na minha vida, pois hoje eu sou um homem novo. Essa é a partilha do Célio, que agradece a Deus por esse auxílio vindo através desse sacramental. E como diz aqui, nesta medalhinha, esse texto da palavra de Deus que você está vendo aí. Você está vendo essa medalha de forma bem aproximada na TV e você nota que, propositadamente, ela falta pedacinhos, ela tem ranhuras, ela parece que foi feita a marteladas, ela é bem rústica. Para nos lembrar que essa promessa de Deus é milenar. Para nos recordar que esta oração de libertação atravessou séculos fazendo o bem a tantas pessoas. E registrada aqui, onde você está vendo agora, está a palavra de Deus que nos garante. Porque se uniu a mim, Eu o livrarei e o protegerei. Vamos repetir? Porque se uniu a mim, Eu o livrarei e o protegerei. Eu, ouvindo esse testemunho sobre a libertação do álcool, eu recordei de um dos primeiros testemunhos que chegou quando nós lançamos, introduzimos esse modo de rezar com este sacramental, que é o sinal da cruz. Só que acompanhado de uma oração de exorcismo, que vamos trazendo sempre conosco, e da promessa de Deus na sua palavra. Então, nesta promessa está toda a palavra de Deus. E uma moça entrou em contato conosco, e ela nos contava que todos os dias, ao final da tarde, o pai dela era tomado de uma vontade incontrolável de beber, e ele bebia até cair, todos os dias. Ele saía, morava sozinho já, o pai dela, todos os dias ele saía do trabalho, ele ia para o bar e bebia até cair. E ela preocupada com ele, porque realmente a pessoa se expõe a muitos riscos, tanto pelo álcool, quanto por acidentes, maldade de pessoas, e ela foi visitar o pai. Mas, na hora que ela estava saindo de casa, ela já estava rezando conosco, acompanhando, sorrindo para a vida, já estava rezando, o que essa medalhinha nos inspira a rezar, então colocou-a sobre si. Ela colocou sobre ela mesma e fez a oração, na qual ela dizia, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E foi pelo meio do caminho, fazendo a oração do exorcismo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E quando ela chegou em casa, encontrou o pai naquela situação lamentável. Não teve coragem de deixá-lo assim e dormiu aquela noite na casa do pai. Eu guardei esse testemunho, eu tenho comigo. Ele foi posto no Instagram, se você procurar, vai encontrar também. E ela disse que ficou lá e dormiu na casa do pai. E de madrugada, vou contar como ela narrou para nós no testemunho. E na madrugada, ela ouvia um barulho muito forte batendo no portão, como se fosse colocar aquele portão abaixo. E ela disse, vou correndo lá, antes que corra de meu pai, antes que destrua o portão. E quando ela chegou ao portão, não era uma figura humana, era uma figura diabólica. E ela disse que naquele momento, ao contrário do que seria normal, ela sentir medo, ela encheu-se de coragem. E pela força de Deus, ela enfrentou aquilo que estava lá no portão, que baixou a cabeça e desceu a rua da casa do pai dela. E aí ela acordou. Era um sonho, mas ela jurava que era verdade de tão intenso que o sonho foi. Rezou, dormiu, no outro dia ela se levantou, foi embora para casa. Ela nos escreveu três meses depois deste acontecido. Mas passado duas semanas que ela tinha visitado o pai, o pai deu uma ligadinha para ela e perguntou, minha filha, quando você veio aqui em casa, você fez alguma coisa? Não, pai, não fiz nada. Você tem certeza que você não fez nada? Não, pai, eu não fiz nada. desde o dia que você me visitou, eu não consigo colocar uma gota de álcool na boca. Amém. Não consigo beber. Aquela vontade incontrolável que eu tinha de beber, da qual eu tinha tantas vezes tentado me livrar e não conseguia, acabou. Agora, quando termina o meu trabalho, eu sinto vontade de vir para casa, de estar em casa. E disse, minha filha, eu sinto vontade de rezar. E ela não fez esta interpretação, mas para mim foi muito claro esse sonho para ela, que Deus deu a ela. O que esse sonho significou para mim, que eu vi? Significou que aquele demônio batia no portão para entrar? Porque era ali que ele habitava. Oprimindo aquele senhor, como muitas vezes nesse testemunho, nós ouvimos aqui esse senhor também, dizer que ouvia uma voz que ele dizia. É claro que é uma voz dentro do coração, é uma voz que ecoa nos nossos pensamentos, mas você consegue perceber a malignidade dessa voz? Então, aquele demônio do sonho batia com todas as forças porque ele queria entrar onde ele já estava acostumado. Mas naquela noite, ele não pôde entrar, porque ali estava uma pessoa de Deus. E onde entra uma pessoa de Deus, Deus ali entra com ela. Deus estava naquela casa e por isso o mal não pôde fazer o que sempre fez. E quando ela o enfrentou, ele teve que abaixar a sua cabeça, se sujeitar e se retirar. O pai dela viveu uma libertação. Amém. Então, louvado seja Deus, que até de instrumentos tão simples e até, desculpe dizer assim, insignificantes, não até retiro a palavra insignificante porque tem muito significado, não é? Mas algo assim, tão delicado, tão pequeno, Deus se usa disso para poder manifestar a sua força, o seu poder na nossa vida. É um sinal. Por isso que eu até retirei o insignificante porque, na verdade, ele é um significante. Com certeza. Não é? É apenas um sinal. Mas este sinal, eu vou até esperar que mostre aqui, não é? Este sinal que você está vendo significa uma coisa muito importante. Significa que Cristo morreu na cruz para que nós não tivéssemos mais que morrer pelas garras do mal. Que ele desceu aos infernos como nós proclamamos no credo para que nós não tivéssemos que ir para o inferno. E quando alguém assume a cruz de Cristo na sua vida, ainda que ela estivesse no inferno, Deus a tira de lá. Então, bendito seja Deus. Bendito seja Deus que esses sinais, que é a palavra de Deus, a cruz, quando se encontra com corações cheios de fé, quando a gente acredita, aí faz toda a diferença, adquire todo o significado, não é um amuleto, não é isso, são sinais. E esses sinais se encontram com corações cheios de fé. E aí, grandes graças são alcançadas. Por isso, é importante a gente levar cada vez mais a palavra de Deus, viver cada vez mais a palavra de Deus, levar esperança para esse nosso mundo. assim como essa moça que um dia eu conheci, ela estava levando esperança no lugar. Eu conheci ela há muito tempo, ela não vai lembrar, Márcio. Eu conheci ela há muito tempo e eu vou falar para você como que eu a conheci. Tinha acabado o show dela, claro, eu fui lá participar do show, acompanhar, e ela, terminado o show, ela comprometeu um por um das pessoas que estavam trabalhando na equipe do palco. Isso são os músicos, operador de áudio, enfim, todo mundo que estava ali por perto, gente que estava organizando as cadeiras, todo mundo. Aquela moça me conquistou naquele dia por esse coração tão simples, alegre, sincero. Bem-vindo, Adriana. Muita gente te ama, nós não somos diferentes, aqui é sua casa, você sabe disso. Obrigada, obrigada, bom dia, família Canção Nova, bom dia a toda bancada, estou muito feliz de estar aqui, sempre é muito bom estar aqui. Me sinto muito honrada porque por onde eu passo, as pessoas sempre falam, de tudo aquilo que a Canção Nova faz e ouvir um testemunho desse, Marcio, tão forte, e ver quanto que Deus se utiliza desse meio de tantas maneiras para libertar, para dar vida nova para as pessoas. Então, eu me sinto muito honrada porque por onde eu passo, as pessoas testemunham. Eu cheguei da Bahia e olha o que eu trouxe, gente. Fechou a campanha, é o mês passado, graças a Deus, a carinha do Padre Jonas de alegria, de felicidade, foi tão lindo. E aí eu trouxe da Bahia, que eu estive na Bahia, agora no Réveillon, em missão, com a Cidade Santa e o Padre Paulo Avelino. E aí me entregaram, leva para a Canção Nova porque eu acredito nessa obra, porque eu acredito naquilo que a Canção Nova faz. Então, eu trouxe, viu? Você aqui pediu para eu trazer, aí da Bahia eu trouxe aqui, está aqui no Sorrindo para a Vida como você me pediu. E o que eu peço nessa manhã é que nós estejamos com esse coração aberto, obedientes a tudo aquilo que Deus quer fazer e falar através de nós e em nós. Abra o seu coração, vamos, nesse momento, pedir que Deus possa conduzir tudo aquilo que Ele tem para nós no dia de hoje e que nós sejamos servos úteis nas mãos desse Deus, como essa filha foi para esse pai. Graças a Deus. Servos úteis, né, Sapo? Pois é, depois disso tudo aí, bom dia. Prazer estar aqui, né? Vou falar o quê, né? Está profundíssimo o programa hoje, né, Sapo? Maravilha. Deus é bom demais. Que beleza. Eu tenho esse privilégio de ouvir isso todos os dias, né? Graças a Deus, Sapo. De frente, né? Não precisa ser, não é pela TV, é tete a tete. Então é muito bom. É um privilégio. Então vamos cantar, quero aproveitar, já dizer bom dia também para os meus irmãos que estão aqui, Claudinho que está voltando, né, querida? Já foi bem de férias? Está com o rostinho feliz, né? Beleza. Grande abraço para toda a equipe, viu, gente? Pessoal das câmeras aqui, a carente satisfação da Claudinha acabou de aparecer, pessoal da ilha, da nossa ilha de transmissão, a equipe toda, olha que coisa maravilhosa. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe essa equipe maravilhosa, essa companhia de pesca que é a Canção Nova. Vamos cantar, preparar o nosso coração para a Palavra de Deus. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz, derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar me comprometer e comprometer entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua opção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama sobre nós, Senhor, toda a graça que nós precisamos nessa hora. Derrama, Senhor. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 25. Um doutor da lei se levantou e querendo experimentar Jesus, querendo testar Jesus, perguntou, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse que está escrito na lei. Como lês? Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou-os ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que interessante, né? Um doutor da lei levantou-se querendo testar Jesus, montando uma armadilha para ele. Perguntou para ele, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus aproveita a oportunidade para evangelizar. Jesus não desperdiça nem as más intenções dos outros contra ele para evangelizar. Paga o mal com o bem. E ensinou para esse bendito o caminho da vida eterna. Apesar das más intenções que ele trazia no coração. E conversa com ele e pergunta, o que está escrito na lei? Como é que você entende? Me fala, o que você percebe de importante? E aquele homem vai e dá aquela resposta que nós sabemos que resume toda a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua força com todo o teu entendimento e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele, você respondeu certinho. É isso aí. Faz isso e você terá a vida eterna. E o homem não esperava por essa resposta. Ficou desconcertado. Passou vergonha na frente de todo mundo porque as pessoas perceberam que ele tinha má intenção. De repente agora ele se viu numa saia justa. E o que fazer? Resolveu usar a mesma técnica que Jesus, porque Jesus devolveu para ele aquilo que ele tinha perguntado. Aí ele devolve para Jesus e diz, tá bom, mas quem é o meu próximo? Jesus dá essa explicação maravilhosa. porque uma história ela ensina mais do que certos conceitos, né? Uma história tem muitos ensinamentos incutidos nela. Jesus conta essa história, faz de novo para ele uma pergunta na sua opinião. O que a sua consciência te diz? Quem que era o próximo desse homem? O sacerdote, que para você é tão importante? O levita, que era o estudioso da palavra de Deus, viu gente? o levita, porque às vezes a gente entende o fariseu, o sacerdote, o levita, não é? Como coisas negativas na Bíblia, porque ele se colocava o tempo inteiro contra Jesus. O levita era o estudioso da palavra de Deus. Era um homem que entendia da Sagrada Escritura e desviou para não ter que ajudar a outra pessoa. Jesus pergunta para ele, qual era o próximo? O sacerdote que você tanto admira, que está lá no templo, o levita, que está sempre pregando a palavra de Deus? Ou aquele que não era nem sacerdote, nem levita, que não era nem sacerdote, nem pregador, mas que foi lá e catou o outro que estava à beira da morte? Quem era o próximo? Ele disse, é, o próximo foi o samaritano. Jesus vira para ele e diz, vai tu e faz o mesmo. Gente, essa palavra é para nós hoje. faze isto e viverá. A recompensa da fidelidade é a bênção de Deus na nossa vida. Quem é fiel a Deus é abençoado e será sempre abençoado. Pode não ter tudo o que quer, mas nunca lhe faltará o necessário. A bênção de Deus está com a pessoa que é fiel a Deus. Qual é a recompensa da fidelidade? A bênção, a vida. Faz isto e viverás. Quanta gente teria vida interior e não viveria com vontade de morrer se estivesse debaixo da bênção de Deus? Se colocasse em prática na sua vida a palavra de Deus? se entendesse que o que Deus nos manda, o que Deus nos aconselha é para o nosso bem, só vai fazer bem a nós e aqueles que estão à nossa volta. Faz isto e viverás. Olha, um segredo aqui para você que às vezes é tentado pelas ideias de suicídio, você que tem vontade de morrer, você que se sente morto por dentro, olha aqui um caminho de salvação para você, de libertação. Se achegue a palavra de Deus, comece a experimentar na sua vida a palavra de Deus e você verá como o nosso Senhor não espera para cumprir a sua promessa. Faz isto e viverás. Vai tu e faz o mesmo. O que nós devemos fazer, meus queridos, aquilo que é nosso dever é sempre algo muito pessoal. O que cabe a nós fazermos sempre compromete o coração, sempre. Tanto o que a gente faz quanto o que a gente deixa de fazer compromete a gente no íntimo do nosso ser. Parar e ajudar o outro que foi apedrejado e estava quase morto compromete. Passar do outro lado da rua fazendo de conta que não viu compromete também. porque há uma escolha, não tem aquela eu não fiz nada, eu não tomei uma decisão, não escolhi. Não fazer nada também é uma escolha. Às vezes nós cruzamos os nossos braços diante de algo, de um mal que nós poderíamos evitar, de um mal que nós poderíamos corrigir, de um bem que nós poderíamos fazer e a gente lava as mãos e faz de conta que não fez nada. Tudo o que é nosso dever nos compromete? Se a gente faz ou se a gente deixa de fazer. Nos compromete ou para o bem ou para o mal. Não tem escapatória. Compromete sempre? Então já que compromete vamos fazer pelo bem. Sabe, o dever ele nasce, se você pode perguntar, mas o que é o meu dever? O dever ele nasce quando eu aceito a necessidade de tomar a iniciativa e fazer alguma coisa. Eu estou vendo que é preciso, eu estou vendo que alguém precisa acudir, que alguém precisa ajudar, existe uma necessidade concreta, então eu aceito essa necessidade de tomar a iniciativa e de fazer algo. Não somente o dever nasce, não somente daquela responsabilidade de provocar os outros para fazer, porque tem gente que é mestre, em tocar o serviço para o outro. é capaz de passar pelo moribundo e chegar lá, ô Peter, tem um cara ali caído, foi apedrejado, está quase morto, dá uma chegadinha lá, dá uma olhadinha lá, conhece gente que faz assim? A vontade de gente tem que perguntar aí, e você? Não fez nada, por quê? Então o nosso dever nasce quando eu aceito a responsabilidade de tomar a iniciativa e fazer alguma coisa, não somente da necessidade de provocar os outros para que eu faça. Conheci uma pessoa que eu só observava, estava com ela, ficava prestando atenção, ela era sempre tida como alguém que ajudava muito, mas ela não movia um dedo para fazer, ela sempre arrumava alguém para poder ajudar, você está precisando? Espera aí, mandava um, mandava outro, seria excelente se ela não tivesse condições, se ela não tivesse possibilidade, mas ela tinha, só que ela não queria fazer caridade com a esmola dela, ela preferia fazer caridade com a esmola dos outros. Não, gente, é a gente, quando você não tem condições, tudo bem, Peter, eu não posso te ajudar, mas eu sei alguém que pode, aí está certo, a gente vai lá queimar a cara, pede pelo outro, porque às vezes é difícil pedir mesmo para outra pessoa, você liga, você fala, olha, eu estou com uma pessoa que está precisando muito, sei que você tem condições de ajudar, dá uma forcinha para ele, gente, quando nós não podemos fazer, isso é grandioso, mas agora quando a gente faz isso porque a gente não quer se comprometer, não quer enfiar a mão no bolso, não quer ajudar, é uma vergonha. Então, veja, é responsabilidade, é aceitar que algo depende de mim, responsabilidade é isso, é eu aceitar que algo depende de mim, eu faço parte de uma comunidade, essa comunidade se chama Canção Nova, Existe algo dentro da Canção Nova que depende de mim, isso é responsabilidade, tem algo que cabe a mim fazer e eu tenho que aceitar isso, nem sempre eu vou fazer o que eu quero, às vezes eu terei que fazer o que precisa ser feito, não é? E preciso colocar o meu amor naquilo que eu vou fazer, às vezes não era a minha escolha, não amava aquilo que me deram para eu fazer, mas a partir do momento que eu notei que aquilo era uma necessidade e me foi confiado, eu preciso pôr o meu coração naquilo e amar, então veja, responsabilidade e iniciativa, responsabilidade é você aceitar que algo depende de você, e iniciativa é você fazer aquilo acontecer, não adianta a gente apenas aceitar que nós somos um pai de família, essa responsabilidade é minha, porque eu sou pai de família, não, você precisa fazer acontecer, como pai você precisa prover as necessidades da sua família, você precisa estar presente na educação dos seus filhos, você precisa ser um companheiro para a sua esposa, não é simplesmente reconhecer, reconhecer é o primeiro passo, mas uma vez que eu reconhecer, eu tenho que estar lá lado a lado com ela, eu tenho que ajudá-la nas tarefas de casa, eu tenho que ver as necessidades que a minha esposa tem, eu tenho que perceber o que ela espera de mim como um companheiro para ela, eu tenho que estar lá junto na educação dos meus filhos, porque gente, faz falta um dos dois, a gente percebe muitas vezes a falta que faz um pai dentro de casa, tem mãe, tadinha, faz malabarismo, sabe, tem que fazer o papel de mãe, tem que fazer o papel de pai, e olha, vai com a graça de Deus dando conta de uma responsabilidade que a supera, porque não deveria ser assim, é cruel inclusive com aquela mulher, e você nota que apesar de todo o esforço que ela teve, que ela tem, como faz falta um pai naquela casa, porque homem e mulher são diferentes, o perfil é diferente, os contributos para a família são diferentes, são diferentes, como faz falta uma mãe dentro de casa, porque por mais que o pai seja suave, dócil, doce, gentil, ele nunca será uma mãe, ah, não, mas tem pai que é mãe, não, não tem não, pai é pai, mãe é mãe, você pode se esforçar para você tentar suprir ali a falta do outro, mas é sempre uma falta, é sempre uma carência, percebe? faz falta o pai, faz falta a mãe, por isso que tantas vezes a família se lamenta dizendo, não é, que pena que minha mãe morreu, que falta me faz a minha mãe, que pena que meu pai faleceu, que falta me faz o meu pai, então, veja, é estar ali e fazer acontecer, faça acontecer aquilo pelo qual você é responsável, é a iniciativa que nos põe para andar, é a iniciativa que põe a vida para andar, é a iniciativa que faz a família da gente acontecer, é a iniciativa que põe a empresa para funcionar, é a iniciativa que tira a gente de casa para procurar um emprego quando a gente ficou desempregado, tem que ter iniciativa, é a iniciativa que arruma um namorado, uma namorada para a gente, se você não tiver, concorda Adriana? Se você não tiver iniciativa, você vai ficar mas ó, você tem que ter iniciativa, agora a gente constrói lá no mundinho da gente um mundinho fantasioso em que tudo gira em torno de nós, a gente sonha com a pessoa ideal, que essa pessoa um dia vai cair de paraquedas na nossa frente, que essa pessoa vai tomar iniciativa, que essa pessoa vai nos escolher e que essa pessoa trará todas as respostas para os nossos problemas, é a vida a paz e a gente fica frustrado, porque não aconteceu nada do que a gente esperava, porque a gente esperou chegar alguém para viver por nós, porque a gente não quis tomar a iniciativa, às vezes até por medo de errar, você não nasceu sabendo, a vida é isso, é tentativa, erro e acerto, não é? A gente tem que tentar, gente, quantas coisas eu até gostaria de não ter tentado, que vem alguém e avisa, não é por aí o caminho, mas às vezes gente cabeçuda diz assim, não, mas essa é a experiência dele, eu vou lá fazer a minha experiência, aí o pai se toma na cabeça e sai de lá todo oito e diz, eu acho que a experiência dele estava certa, agora já foi tarde, você já fez essa experiência, mas que bom, foi lá, teve iniciativa, agora tem coisas que é certeza de fracasso, você não tem que se meter naquilo, mas bem que você falou, tem que ter iniciativa, tem que experimentar coisas novas, mas coisas que não destruam você, a pessoa tem certeza do malefício da droga e vai experimentar, isso não tem inteligência nisso, gente, não há sabedoria na experiência do que é mal, maléfico, maligno, sabe, a pior estupidez é eu ingressar naquilo que é mal, achando que aquilo vai trazer algum benefício para mim, Jesus por duas vezes ele diz ao doutor da lei para tomar a iniciativa, vai, faz isso e viverás, vai, tu e faz o mesmo, toma a iniciativa, e Jesus garante para ele que se ele fizer isso, uma nova vida, uma vida que não morre, nem mesmo se desgasta o encherá, Jesus garante, se você fizer isso, uma vida nova, uma vida que não morre, uma vida que não se desgasta, uma vida que não se perde, uma vida que não desbota, essa vida encherá você, tomar a decisão de agir significa não permitir que as circunstâncias ditem as nossas vidas, você não pode deixar que as circunstâncias determine como você vai viver, circunstâncias são circunstâncias, mas a decisão é sua, a pessoa abandonou você é uma circunstância, agora você é quem decide se você vai sobreviver a esse abandono, levantar a sua cabeça, retomar a sua vida, viver uma vida ainda mais bonita, ou se você vai afundar na tristeza porque alguém te deixou, se você vai morrer aos poucos, se você vai se desmantelar pela escolha que o outro fez, mas como é que eu vou sobreviver a vergonha de ter sido abandonado, de ter sido abandonada, foi você que provocou o abandono? Foi você que foi embora? Não foi, é a decisão da outra pessoa, você não é culpado da decisão que o outro toma, agora faça a sua decisão, decida-se pelo bem, decida-se pela vida, decida-se por lutar por aquilo que você acredita, e às vezes inclusive lutar por esse relacionamento, mas de cabeça erguida, não como um derrotado, não como um eterno ferido, um magoado, um rancoroso, não é? Levante a cabeça, não deixe as circunstâncias determinarem a sua vida, sabe, você viver assim é lançar mão dos fatos, dos acontecimentos, das situações e de tudo mais que veio a mim, que veio a você e transformar em oportunidades, oportunidades que nos permitem crescer, que permitem nos melhorar as nossas vidas e a vida dos outros que estão perto de nós. Tudo isso que está te acontecendo hoje pode ser um instrumento maravilhoso nas suas mãos para você se libertar, para você transformar a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você. Olha que interessante, aquele homem vinha com a intenção de prejudicar Jesus, mas Jesus transformou aquilo, aquele momento numa oportunidade de ajudar também aquele homem. Ele vinha para fazer o mal, Jesus virou isso num bem, ele vinha com a intenção de confundir Jesus e Jesus pagou este mal tirando a confusão que ele tinha dentro do coração. O camarada veio para plantar confusão e Jesus fez com que ele saísse dali iluminado, elucidado, tirou a confusão que ele trazia dentro de si. Jesus tirou-lhe uma grande dúvida. Qual era a grande dúvida que aquele homem trazia? Não é o conhecimento que melhora a nossa vida, mas é a sua aplicação. Por isso que Jesus fala do Levita. O Levita conhecia a lei. Por isso que Jesus aponta para o sacerdote, porque ele estava o tempo todo ali sendo um participante da retomada, do recomeço da vida de muitas pessoas, porque quem ia no templo ia oferecer o sacrifício para expiar os próprios pecados e começar de uma maneira nova. Aquele sacerdote estava presente no reinício, na retomada de tantas pessoas e no entanto ele mesmo não tinha feito a sua retomada. No entanto ele mesmo não tinha mudado os rumos da sua vida. Jesus vira para aquele homem e diz não é o conhecimento, é o que você faz que transforma a sua vida. Não é saber o que fazer, mas é você fazer o que você sabe. Então nós sempre vamos encontrar alguém culpando a circunstância por aquilo que elas são. Você sempre vai achar no seu caminho uma pessoa que está culpando os outros por aquilo que ela é. ah, eu sou desse jeito por causa da família na qual eu nasci, eu me tornei dessa forma porque eu vivi uma grande frustração amorosa, porque eu fui abusado quando eu era criança, porque eu fui passado para trás e tiraram de mim os bens materiais que poderiam me dar uma estabilidade. Eu poderia estar tendo uma outra vida se não fosse as desgraças que me atingiram no passado. É a pessoa estar sempre procurando alguém a quem culpar. Mas veja, só sobe na vida aqueles que se levantam e vão atrás das oportunidades e se não encontrarem essas oportunidades eles inventam. Essas são as pessoas que sobem na vida. Não são aquelas que se deixam abater, são aquelas que se levantam, são aquelas que dizem me tiraram essas chances eu vou procurar outras e se não há chances a pessoa cria a chance, ela cria oportunidade. Tem um provérbio oriental que eu amo diz que Deus dá a cada pássaro a sua minhoca mas ele não joga dentro do ninho. Ele tem que descer e tem que ir lá buscar. O que você precisa já está reservado por Deus. A sua cota já está separada mas não vai botar no seu colo não. Não vai jogar dentro da sua casa não vai por dentro do seu ninho. Por que, Marcio? Deus não vai fazer isso porque a última coisa que Deus quer é que você seja infantilizado para o resto da vida. A última coisa que Deus quer é que o seu potencial não se desenvolva. Se o passarinho tivesse a minhoca no bico todos os dias ele nunca abriria suas asas para voar. Que prejuízo um passarinho que não voa. Deus já tem o que você precisa mas você precisa ir atrás do que ele já reservou para você. É importante a gente não ficar esperando ter disposição para fazer essas coisas essas e outras todas. Ah, estou esperando eu criar a vontade não estou com vontade não estou com desejo cria cria a vontade cria o desejo não fique esperando você ter vontade para você fazer as coisas que você precisa fazer não. Se você ficar esperando a vontade chegar a sua vida vai passar e você não vai fazer nada. Ai, quem me dera ter escutado isso no passado isso é tentação o seu momento é agora é hoje não é? Gente, a tentação ela é muito astuciosa ela não diz para nós que aquilo que a gente está ouvindo é mentira ela diz para nós que aquilo que a gente está ouvindo é verdade mas não serve para nós ou porque está cedo demais ou porque está tarde demais porque o tempo passou não cabe para nós agora nós estamos no final da vida não a divina providência é que você escutasse essa palavra hoje essa palavra é para você levanta vai atrás daquilo que você acredita faz a diferença o segredo é a gente se convencer sabe? convencer a nossa cabeça convencer os nossos pensamentos de que é necessário pôr a mão na massa isso ninguém vai poder fazer por você só você pode se convencer que é necessário começar a trabalhar e começar já há muitas pessoas que elas sofrem de uma doença de um mal sabe? interior emocional chamado procrastinação sabe o que é procrastinar? é adiar é não dar atenção é não se importar é demorar para começar aí eu vou fazer aí a pessoa demora para começar tem gente que quando você pede uma coisa para a pessoa você se arrepende tanto 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 porque ela demora para começar e sabe o que é pior? demora mais ainda para terminar olha como seria bom se ela tivesse dito eu não vou fazer porque ela demora para começar e depois que ela começou ela demora ainda mais para terminar só tem um jeito de a gente fazer as coisas não é as preces é logo é diferente fazer logo de fazer as preces só tem um jeito de a gente fazer as coisas é fazer prontamente e eu termino aqui compartilhando uma coisa que eu ouvi um tempo atrás uma pessoa ela explicava o segredo das suas realizações ela dizia assim a minha maior ferramenta foi o que eu aprendi com os meus pais haja eles me diziam haja tome uma atitude adquire todo o conhecimento que você puder mas depois que você adquiriu conhecimento pelo amor de Deus faça alguma coisa minha filha não fique aí parada faça alguma coisa acontecer a melhor desculpa para uma pessoa fugir da responsabilidade é ela dizer que ela está estudando a melhor forma de fazer porque enquanto ela estudar ela não faz estou pensando estou estudando a melhor forma de fazer na vida de quase todas as pessoas extraordinárias gente é possível nós encontrarmos ótimas desculpas para que elas tivessem desistido já que a gente está aqui entre músicos você sabia que Beethoven um dos maiores compositores ele era surdo surdo Pasteur que livrou tantas pessoas da paralisia era paralítico ele tinha todas as desculpas para não ser esse cientista esse pesquisador porque o que ele descobriu só serviu para os outros não serviu para ele ele já era paralítico não é a doença degenerativa de Aleijadinho às vezes a gente viaja tão longe fora do nosso país para a gente conhecer obras maravilhosas enquanto tem gente vindo do exterior para conhecer as nossas obras vá a Congonhas do Campo vá a Minas Gerais terra boa Minas Gerais vá visitar Minas Gerais tem tanta coisa linda ali umas cidadezinhas gostosas tiradeitas ouro preto você pode dar uma chegadinha ali em Congonhas do Campo e você vai ver aquelas obras maravilhosas de Aleijadinho quero aleijar desculpa não falta para quem não quer fazer mas para quem quer fazer as desculpas não servem põe as suas desculpas de lado vai para a luta meu irmão vamos para a luta as oportunidades surgem né Márcio quando a gente se levanta e se determina as oportunidades elas surgem e é muito muito profundo isso que o Márcio trouxe dessa tentação que quer nos convencer de que puxa vida era eu devia ter ouvido antes eu devia ter feito antes eu trago aqui o exemplo me recordei agora do exemplo do nosso querido o Môncio Jonas Abib o Padre Jonas para você ter uma ideia o Padre Jonas quando iniciou quando trouxe a inspiração quando decidiu viver a inspiração de viver de viver em comunidade o Padre Jonas já estava nos seus 40 anos né eu tenho 37 imagina você pegar uma fase da sua vida e pensar assim com 40 né vou começar de novo imagina isso foi isso que ele fez ele fez os cálculos né nós temos a história do Padre Jonas contada em em livros Canção Nova uma obra né uma obra de Deus e tal outras histórias o Padre Jonas sempre repete isso nos livros e nas colocações dele ele fez os cálculos de tudo de tudo que ele tinha vivido até 40 anos pra começar de novo e graças a Deus olha o que que aconteceu nesse recomeço do Padre Jonas olha o que que aconteceu olha a evangelização que a Canção Nova tinha todas as desculpas pra não fazer imagina ele já estava estável numa instituição pois é você sabe o que que a Canção Nova aconteceu? porque o Padre Jonas teve coragem de jogar as desculpas fora a gente tem que ter a coragem de jogar fora as nossas desculpas eu sou velho demais eu sou novo demais ah eu não estudei eu não tenho formação ah o lugar onde eu moro não me dá recursos ah a família que eu tenho não me apoia não jogue fora as suas desculpas você vai ver que tem um mundo inteirinho novo esperando por você responsabilidade e iniciativa também me recordo de algo que eu vivi aqui na Canção Nova nós já vamos cantar também e rezar quando eu cheguei na Canção Nova eu trabalhava antes de entrar pra Canção Nova eu trabalhava com evangelização cantando viajando tocando quando eu cheguei na Canção Nova das muitas coisas que eu fazia a única que eu não fazia era qualquer coisa relacionada à música eu não fiz nada musicalmente falando durante aproximadamente uns 3 anos que foram mais ou menos nessa fase que eu compus as músicas que foram gravadas por outras pessoas e eu vim trabalhar no departamento de áudio aqui da Canção Nova eu não trabalhava com música mas eu estava cercado de música nessa fase foi que eu aprendi observando porque até então eu trabalhava fazendo eu não trabalhava observando foi quando eu aprendi as minhas noções hoje que eu tenho de bateria de baixo teclado eu tocava só violão bateria baixo teclado um pouco de guitarra que me ajudam hoje a compor as oportunidades elas acontecem quando a gente não tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente está acostumado a gente tem que olhar as outras oportunidades que estão à nossa frente esse momento de vida talvez que você esteja passando é para você crescer assim como eu cresci assim como grandes coisas aconteceram em homens de Deus que as oportunidades mudaram outros caminhos surgiram e grandes coisas nasceram e a sensação que eu tenho no meu interior é como se é como um ralo tupido e que através dessas palavras através dessa oração que nós iremos fazer através da canção através dessa meditação da palavra é como se esse ralo estivesse sendo desentupido para fluir de novo para a vida fluir de novo para a história andar de novo uma história parada estagnada água suja aquele lodo entranhado está sendo desentupida esse ralo esse duto para que a sua vida comece a fluir de novo é isso que eu sinto o Senhor fazendo no coração de muitas pessoas nós vamos desar e cantar é isso que me vinha ao coração que hoje muitos de nós precisamos sair do nosso da nossa paralisia da nossa procrastinação mesmo para que a gente veja acontecer na nossa vida aquilo que Deus tem para nós precisamos ter atitudes quantos de nós nós aí estamos iniciando no terceiro dia desse novo ano mas ainda trazendo pesos situações que nos cativaram do ano passado porque não tivemos atitude de mudar também a nossa decisão de darmos passos mais largos vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que hoje faça esse movimento em nós decida também querer isso faça a sua parte vamos pedir a ação do Espírito Santo sobre nós sobre os nossos sentimentos sobre os nossos pensamentos sobre as nossas atitudes que são necessárias para que possa fluir essa vida nova esse tempo novo começamos ao Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus peça Espírito 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 Santo de Deus vem transformar vem transformar todo o meu ser vem dirigir o meu viver o meu pensar o meu falar o meu sentir o meu agir Espírito 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 Santo de Deus peça com força Espírito 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 Santo de Deus e o próprio Deus faz agora como mães nós que somos mães muitas vezes a gente quer fazer quer cuidar tanto mas por causa justamente desse amor a mamãe não quer deixar com que o filho cresça e aprenda a fazer a ter atitudes a se alimentar sozinho a se vestir sozinho por amor a mãe faz isso o próprio Deus hoje por amor a você diz se levanta raja faz aquilo que te cabe porque o restante eu conduzo eu faço mas faça a sua parte nós temos um Deus aí que nos conduz amém graças a Deus Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém fala Cate quero mandar um abraço então para todos aqueles que participaram conosco enviaram sua partilha seu pedido de oração muitas pessoas tocadas pela palavra partilhada hoje quero mandar um abraço para Dona Eliana para sua mãe Benedita que completa 76 anos para o Wellington para sua mãe Dona Cláudia de Mogi das Cruzes para o João Pedro filho da Juliana Martins e para todos vocês que pediram um abraço mas encerrando já partilhar um pouquinho desse testemunho que vem de encontro tudo aquilo que foi partilhado que é da Dona Euladria Eulandria de São José dos Campos que vem muito de encontro a partilha do março quando a pessoa se coloca em ação não fica parada venho partilhar sobre minha filha Lara dar o meu testemunho sobre a medalha das duas cruzes terça-feira véspera de ano novo minha filha brincava em casa com suas pecinhas e miçangas de fazer pulseirinhas ficou um bom tempo brincando veio correndo até mim e disse mamãe tem alguma coisa no meu nariz levei um minuto olhei e não viu nada mas fiquei inquieta com aquilo porém ela respirava tranquilamente e normalmente anoiteceu e eu fui falando ao meu esposo que não estava tranquila com a situação mas ele disse que estava tudo bem senão ela não conseguiria respirar fomos dormir e eu a noite toda ficava observando peguei o terço rezei coloquei a medalha das duas cruzes debaixo do travesseiro dela com muita fé quando foi às cinco da manhã ela acordou pedindo para eu acender a luz retirar algo que estava em seu nariz dei um pulo logo que vi era uma bolinha do tamanho de uma pérola que saia das suas narinas retirei e agradeci fazendo a oração que está impressa na medalha só tenho a agradecer a tudo em especial a vocês pois tudo aprendi com a sua renda para a vida amém graças a Deus nós bem dizemos nosso Senhor que nos ensina a rezar de muitas maneiras não é? porque a oração gente é um estado de alma a oração é nos colocarmos na presença de Deus a oração ela não coincide com as palavras tanto que Jesus diz esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a gente pode dizer coisas lindas com a boca e o nosso coração está longe de Deus e não dá para chamar isso de oração às vezes a pessoa que reza não tem palavras para dizer reza com gemidos reza com lágrimas reza em silêncio a gente reza com as atitudes a gente reza com as nossas escolhas a gente reza até mesmo com esses sacramentais por isso que a gente faz tanta questão de divulgar aqui no Sorrindo para a Vida uma vez eu vi um rapaz aqui no acampamento de oração receber uma libertação porque estava com uma camiseta que trazia a oração essa oração que está na camiseta com a imagem da medalha das duas cruzes então eu sei da força de oração que acompanha o sacramental quando ele é usado com fé em Deus então agradeço então agradeço o testemunho a respeito desta medalhinha e quero fazer aqui no final do nosso programa uma indicação de um livro que tem sido tão bom para as pessoas maravilhoso que é esse livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura ontem ontem nós tivemos testemunhos ligados à leitura deste livro ao bem que ele faz inclusive da oração página 132 132 página 132 ontem nós tivemos um testemunho fortíssimo de uma libertação de uma graça recebida através desta oração então se o programa de hoje fez bem para você se você está percebendo que na sua vida você precisa mais de Deus se você quer aprofundar os seus caminhos com o Senhor está aí a dica para você tá bom e lembrando também que nós temos a reprise do programa Sorrindo para a Vida que vai ao ar me recorda aí Claudinho 11 horas 11 horas da noite 23 horas 23 horas a reprise do programa Sorrindo para a Vida e também no no nosso no Youtube também da TV Canção Nova vai lá no Youtube TV Canção Nova você vai encontrar os programas do Sorrindo para a Vida sempre para você encontrar aquele programa que você gostaria não vai muito pelo assunto não vai pela data tenta guardar a data então vai pela data coloca direitinho lá a data do programa que com certeza você vai assistir no momento que você quiser no seu dispositivo móvel no seu celular enfim no seu computador confere lá a reprise vale a pena ou até mandar para alguém que gostaria que precisa ouvir como nós no começo do programa tivemos aí um momento mais caprichado partilhando com você sobre o projeto da Emi Almas a gente encerra agora com você já que muitas das informações que a gente costuma dar no finalzinho já foram trazidas no começo quero apenas dizer para você que nós chegamos aos 6% graças a Deus no dia de ontem para o nosso primeiro dia de campanha do projeto da Emi Almas do mês de janeiro primeiro dia efetivo do projeto da Emi Almas no ano de 2020 nós avançamos 6% e é com essa coragem que nós queremos avançar aí pelos próximos dias tornar né uma marca aqui para nós na Canção Nova o 100% já que no ano de 2019 nós encarrilhamos ali uns 4 meses em que nós conseguimos chegar ao 100% da nossa campanha graças a Deus e a você meus queridos é isso aí lembrando também que a gente está no saudão de evangelização produtos com até 50% de desconto que você pode adquirir na nossa loja loja.cancionnova.com através do call center 12-3186-2600 é uma forma de contribuir diretamente no projeto da Emi Almas Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play E aí E aí